Este vídeo foi narrado utilizando inteligência artificial, embora a narração seja gerada de forma autônoma, é importante notar que a voz não reflete necessariamente a expressão ou opinião de um ser humano real, por favor, tenha isso em mente ao ouvir a narração. Número 20 Índia Na vigésima posição está a Índia, um extenso país do sul da Ásia com geografia diversificada, que tem uma produção de petróleo de pelo menos 1,01 bilhão de barris por dia. Número 19 Reino Unido O Reino Unido tem uma produção de petróleo de aproximadamente 1,08 bilhão de barris por dia. Uma nação insular localizada no noroeste da Europa é o 19º maior produtor de petróleo do mundo. Número 18 Cazaquistão O Cazaquistão tem uma produção de petróleo de aproximadamente 1,69 bilhão de barris por dia. Localizado principalmente na Ásia Central e parcialmente na Europa Oriental, lidera a 18ª posição do ranking. Número 17 Argélia A Argélia tem uma produção de petróleo de aproximadamente 1,69 bilhão de barris por dia. Um país do norte da África com costa mediterrânica, lidera a 17ª posição desta lista. Número 16 Angola A produção de petróleo de Angola é de 1,79 bilhão de barris por dia. Um país da costa ocidental da África. É o 16º maior produtor de petróleo do mundo. Número 15 Nigéria Na 15ª posição está a Nigéria, um país africano localizado no Golfo da Guiné, que tem uma produção de petróleo de cerca de 1,93 bilhão de barris por dia. Número 14 Catar O Catar tem uma produção de petróleo de aproximadamente 1,98 bilhão de barris por dia. Um país árabe no sudoeste da Ásia que ocupa a pequena península do Catar, na costa nordeste da Península Arábica, é o 14º maior produtor de petróleo do mundo. Número 13 Noruega A Noruega tem uma produção de petróleo de aproximadamente 2,00 bilhões de barris por dia, localizado no norte da Europa. Nas partes oeste e norte da Península Escandinava, lidera a 13ª posição desta lista. Número 12 Venezuela A produção de petróleo da Venezuela é de 2,35 bilhões de barris por dia, um país na costa norte da América do Sul, é o 12º maior produtor de petróleo do mundo. Número 11 México Na 11ª posição está o México. Localizado na América do Norte, tem uma produção de petróleo de pelo menos 2,48 bilhões de barris por dia. Número 10 Kuwait O Kuwait é o décimo maior produtor de petróleo do mundo, um país árabe no Golfo Pérsico, tem uma herança cultural que remonta à antiguidade, com uma produção de petróleo de cerca de 2,99 bilhões de barris por dia. Número 9 Brasil A produção de petróleo do Brasil é de 3,24 bilhões de barris por dia, um país da América do Sul, é o 9º maior produtor de petróleo do mundo. Número 8 Emirados Árabes Unidos Os Emirados Árabes Unidos são o 8º maior produtor de petróleo do mundo, uma nação da Península Arábia. Localizada predominantemente ao longo do Golfo Pérsico, com uma produção de petróleo de cerca de 3,77 bilhões de barris por dia. Número 7 Irã Na 7ª posição está o Irã, localizado na Ásia Ocidental, com uma produção de petróleo de pelo menos 4,37 bilhões de barris por dia. Número 6 Iraque O Iraque tem uma produção de petróleo de aproximadamente 4,44 bilhões de barris por dia, um país do Oriente Médio, limitado ao norte pela Turquia, lidera a 6ª posição do ranking. Número 5 Canadá A produção de petróleo do Canadá é de 4,59 bilhões de barris por dia, um país norte-americano que se estende desde os Estados Unidos no Sul, até o Círculo Polar Ártico no Norte, é o 5º maior produtor de petróleo do mundo. Número 4 China Na 4ª posição está a China, país localizado no leste asiático, com uma produção de petróleo de aproximadamente 4,90 bilhões de barris por dia. Número 3 Rússia A Rússia tem uma produção de petróleo de aproximadamente 11,26 bilhões de barris por dia, um país localizado no norte da Eurásia, é o 3º maior produtor de petróleo do mundo. Número 2 Arábia Saudita A Arábia Saudita é o 2º maior produtor de petróleo do mundo, um país no deserto que abrange a maior parte da Península Arábica, com litorais no Mar Vermelho e no Golfo Pérsico, tem uma produção de petróleo de aproximadamente 12,40 bilhões de barris por dia. Número 1 Estados Unidos Na 1ª posição está os Estados Unidos, um país com 50 estados que cobrem uma vasta faixa da América do Norte, tem uma produção de petróleo de pelo menos 14,83 bilhões de barris por dia. Número 2